O Pedro Nuno Santos não se demite. O ministro das Infraestruturas lamentou a situação criada em torno da questão do aeroporto, mas afirmou que vai continuar a trabalhar no governo de António Costa. A crise do governo foi aberta de manhã bem cedo com o primeiro-ministro a desautorizar Pedro Nuno Santos por comunicado. António Costa determinou a revogação do despacho ontem publicado pelo Ministério das Infraestruturas sobre o plano de ampliação do aeroporto de Lisboa. E Pedro Nuno Santos parecia estar em maus lençóis. Mas a verdade é que a polémica durou pouco, António Costa veio a voar de Madrid e depois de uma reunião de 40 minutos em São Bento, Pedro Nuno Santos assumiu a culpa, mas não se demitiu. Esta situação criada fruto de erros de comunicação e articulação dentro do governo, que são da minha inteira responsabilidade, queria não só lamentar, como reconhecer estas falhas que tiveram consequências e causaram esta situação que nós estamos a viver e pela qual, obviamente, eu me penalizo profundamente. Numa curta declaração aos jornalistas e sem direito a perguntas, Pedro Nuno Santos diz em voz tremida que o trabalho no executivo de António Costa é para continuar. É uma relação profissional, é também uma relação de amizade, que obviamente não é manchada por um momento infeliz, que teve perturbação, que teve consequências. Nós queremos, obviamente, ultrapassar este momento, retomar o nosso trabalho em conjunto, reconstruir a nossa relação de confiança, de trabalho e é esse o nosso objetivo. Uma hora depois falava ao primeiro-ministro. António Costa diz que não sabia do despacho, mas que mantém a confiança em Pedro Nuno Santos, porque também os políticos são seres humanos e podem cometer erros. Até os políticos são humanos e, como todos os seres humanos, também cometem erros. Tenho a certeza que o senhor ministro de Infraestruturas não agiu de má fé, compreendeu bem o erro que cometeu. Teve a humildade de o assumir publicamente, teve a humildade de corrigir o erro que tinha cometido. Acho que a confiança está totalmente restabelecida e pronto, espero que não aconteçam mais nenhum os erros. Quanto ao projeto do novo aeroporto, o chefe de governo garantiu que não vai fechar qualquer solução para os aeroportos de Lisboa e que irá consensualizar com o PSD.